Olha o papo reto do Vinícius com o Jesus, a exemplo do que já aconteceu em Chapecó com o Reinier, ele não alivia para a molecada feita em casa, papo reto do Vinícius que entrou no finalzinho do primeiro tempo, o Gabriel agora pede um pouquinho de calma, pede para o Vinícius parar de responder E os jogadores vão comemorar